Depois que mais de 100 quilos de restos de órgãos humanos foram encontrados em meio a lixo reciclável em uma cooperativa na Zona Sul, o trabalho ontem foi de limpeza do local. Um dia depois, ainda foram encontrados pedaços de órgãos humanos. Dentro do barracão, o cheiro de formol era forte. Cerca de 50 toneladas de lixo reciclável que já estavam na cooperativa foram separadas para serem incineradas. Como os resíduos hospitalares se misturaram ao reciclável, tudo vai ser destruído para evitar eventual contaminação. A CMTU notificou a Coopera Oeste. A cooperativa terá cinco dias para explicar formalmente como os restos foram parar no barracão. Cerca de 80 pessoas trabalham na cooperativa. Muitas delas passaram mal assim que tiveram contato com os órgãos e foram liberadas. Diante das perdas que a cooperativa teve com o descarte de todo este material, a Coopera Oeste pode entrar com um processo contra o laboratório pelos prejuízos causados que só aqui chegam a 21 mil reais. Além dos dois dias em que os funcionários permaneceram parados sem poder trabalhar. Estão parados hoje, tem alguns que estão indo para o posto de saúde, né? Se tratar porque teve vazamento, teve muito churume, como você pode ver ali, que vazou bastante. E todo mundo com dor de cabeça, dor de garganta, ressecamento na boca. Então está todo mundo procurando nos médicos, o posto de saúde. Mais de 100 quilos de partes de órgãos humanos foram encontradas com o registro do nome de pacientes. De acordo com uma representante do laboratório que não quis gravar a entrevista, o responsável pelo recolhimento de materiais recicláveis teria pego os resíduos por engano e trazido até o barracão. Como este é um crime ambiental, o laboratório foi notificado administrativa e criminalmente. A Secretaria do Ambiente pode aplicar multa que varia de 50 reais a 50 milhões de reais. O responsável técnico pelo laboratório, pela clínica ou hospital, ou seja, todos os prestadores de serviços na área de saúde, devem estar atentos ao plano de gerenciamento dos resíduos do serviço de saúde. Porque nesse documento estão descritas todas as atividades e quais são as respectivas destinações finais dos resíduos. Esse resíduo em especial, ele deveria ter acondicionamento em local apropriado, devidamente separado e com a destinação, sem dúvida nenhuma, também especial. Eu tenho aqui um documento que trata-se de uma nota oficial da Clinilab Imagem. Esse é o nome, Clinilab Imagem. Doutor Walter Bittar, procurador jurídico da empresa, me enviou essa nota e eu vou ler aqui para vocês. Fator 1. Após investigações internas preliminares, segundo a clínica, após investigações internas preliminares, apurou-se a princípio que o episódio tratou-se de um erro na coleta do lixo reciclável e não no descarte do material biológico. Estes procedimentos são realizados por empresas que são terceirizadas. Por motivos que ainda estão sendo devidamente apurados, houve a saída de material biológico, inadvertidamente, sem autorização ou apontamento de direção. Eles ainda estão investigando por que isso aconteceu. O material biológico coletado pelo serviço terceirizado não oferece risco à saúde por estar acondicionado, segundo as normas técnicas da Sociedade Brasileira de Patologia, como se pôde notar nas imagens e fotos divulgadas pela imprensa. A partir do conhecimento do fato, foram adotadas todas as providências cabíveis para a solução deste caso, que foi isolado sem qualquer outro precedente. Qualquer outro esclarecimento, tal será prestado às autoridades legais.